Olá, muito bom dia a todos. Vamos dar início aí ao nosso webinário, nosso calendário econômico semanal. Temos aí uma semana bastante cheia pela frente. Um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma semana, né? Iniciando aí essa movimentação financeira. Vamos falar então o que nós temos de previsão para esta semana. Bom, mais tarde nós vamos ter um Inicisms especial do Alibaba, que vai estar relatando os seus resultados hoje. Às seis da tarde daqui de Londres, às duas da tarde do Brasil, nosso horário padrão. Amanhã o mesmo horário, vamos ter um Inicisms especial da Pfizer, que está muito interessante devido à questão das vacinas da Western Union, Activision e General Motors. Então vamos ter essas quatro empresas relatando resultados. Na quarta-feira, vamos trabalhar em nosso horário, às 1h15 da tarde, aqui de Londres, às 11h15 da manhã, aí no Brasil. 9h15, perdão. Relatórios de estoques de petróleo bruto, né? E mais tarde, Inicisms da PayPal, Booking e Volkswagen. Também na quinta-feira, vamos falar sobre Inicisms da Moderna, né? Outra farmacêutica, né? Atuando aí na questão das vacinas. Na sexta-feira, um dia bastante interessante, onde nós vamos relatar a NFP, que é o Non-Farm Payroll, né? Da questão do relatório de emprego não agrícola dos Estados Unidos. Um relatório bastante importante, que movimenta e fortalece muito a moeda de lá. Então vamos estar atentos a isso, para a gente poder operar e fazer um lucro legal. Também vamos ter, um pouquinho mais tarde, às 2h30 e às 10h30 da manhã do Brasil, Inicisão Especial das ações que vão estar relatando os resultados, na sexta-feira mesmo, Europeias, Amadeus, Adidas e PMW. Também quero falar um pouquinho com vocês sobre como está o mercado hoje, né? Vamos falar um pouquinho de ações. Algumas operações, para quem está operando em Netflix, né? A Netflix ainda segue caindo. É um ativo interessante para entrar com venda. A American Express está um ativo muito interessante para se entrar com compra. Uma ação que se mantém e não vem levantando a cabeça e continua lateralizando é a Zoom, né? Então ainda não temos uma posição legal sobre o que fazer com ela. A Oracle, né? Depois de gerar máximos históricos aí, está fazendo uma correção agora e tem probabilidade de ter queda durante mais alguns dias. Então também se entra como uma boa opção de venda. Também vamos falar um pouquinho a questão da Coinbase, né? O estoque da Coinbase, uma ação da Coinbase é uma compra agora? À medida que o Bitcoin aumenta e também a Ethereum atinge níveis recordes, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. A IPO da Coinbase, né? Essa cripto gigante, né? Que lançou sua listagem direta na Nasdaq em 14 de abril, com preço aí de 250 dólares a ação. Elas dispararam quase 72% para 429, antes de fechar seu primeiro dia de negociação, em 328,28. Foi uma alta de 31,3% para uma avaliação de apenas de 87,3 bilhões de dólares. Os analistas esperaram que a IPO da Coinbase dê ao mercado e às criptomoedas uma validação maior. O IPO da Coinbase é potencialmente um divisor de águas para a indústria da criptografia e será algo em que Street estará focado para medir o apetite do investidor. A Coinbase é uma peça fundamental do ecossistema de criptografia e um barômetro para a crescente adoção do Bitcoin e da criptografia nos próximos anos. Então, como a Coinbase ganha dinheiro, né? A Coinbase é a maior bolsa de criptomoedas dos Estados Unidos, né? Ela lista cerca de 50 criptomoedas para negociação, lideradas pelo Bitcoin e pela Ethereum. E a Bitcoin é a maior moeda digital em valor de mercado e cresceu em mais de 70% esse ano, né? O Ethereum mais do que triplicou em 2021, de acordo com a CoinDesk. A Coinbase cobra taxas de vários pontos percentuais para depostar fundos e negociar, que é uma das principais maneiras de a empresa ganhar dinheiro, que aproximadamente em 90% da receita da empresa em 2020 veio de taxa de transação de comércio e serviços como armazenamento. E antes da estreia da Coinbase, ela divulgou estimativas em 6 de abril para o primeiro trimestre, encerrando em 31 de março, uma perspectiva aí para o ano todo encerrado, de 31 de dezembro de 2021. A empresa espera aí que 56 milhões de usuários verificados com 223 bilhões de dólares de ativos na plataforma, representando aí 11,3% da participação de mercado de ativos de criptografia. A Coinbase ainda não divulgou resultados como uma empresa pública, né? A cripto gigante se tornou-se lucrativa em 2020, ganhando aí cerca de 1,64 dólares por ação e uma receita aí de 1,28 bilhões de dólares. No último trimestre, o lucro por ação aumentou aí 743% no ano após para 90 centavos de dólar por ação com vendas de 585,1 milhões de dólares. Então, a receita dela aumentou aí 495% em relação ao período anterior. E as ações da Coinbase, elas estão sendo negociadas aí com cerca de 30% de desconto com seus máximos pós-IPO. As ações, elas estão formando aí uma base de IPO com um ponto de compra de 429,64, que será aí o primeiro ponto de compra de ação e elas estão longe da entrada. Então, revalidando a pergunta, né? O estoque da Coinbase, ela é uma compra agora? Então, o que a gente pode falar é que as ações da Coinbase, elas aumentaram hoje quase que 2%, né? O Bitcoin, ele foi negociado em torno aí de 57.800 na segunda-feira agora pela manhã. Em 14 de abril, o Bitcoin, ele atingiu o valor máximo aí de 64.829, né? Enquanto isso, a Ethereum estabeleceu uma alta recorde também nessa segunda-feira. sendo negociada a 3.204 dólares antes de afrouxar, né? Por enquanto, a ação não é uma compra, porque não está aí no novo ponto de compra de ação, já que é negociada com quase 30% do seu valor, seu maior valor histórico, né? Então, é isso que a gente tem para passar para vocês em relação à Coinbase. Falar um pouquinho sobre a questão da EPC, né? E a Apple, elas vão ao tribunal, né? Então, uma das ações legais corporativas aí mais importantes dos últimos anos chega a um tribunal distrital dos Estados Unidos em Oakland, na Califórnia, né? Nessa segunda-feira, a EPC Games, a criadora do jogo incrivelmente popular, Fortnite, tenta aí provar que a forma com que a Apple administra o seu app Store, né? é discriminatório e anticompetitivo. O caso, ele é um marco na definição e limitação do poder do mercado das empresas de plataforma que cada vez mais atuam como guardiãs da internet de milhares de aspirantes e pequenas empresas. A disparidade em poder de mercado entre o primeiro e o último foi sublinhada na semana passada pelos enormes aumentos na receita e nos lucros relatados na empresa como a Apple e a Amazon no primeiro trimestre. O caso começa menos de uma semana depois das autoridades antitrust da União Europeia decidirem que a Apple abusou da sua posição como operadora da loja de aplicativos em detrimento de outras empresas envolvidas no streaming, como a Spotify. Separadamente, o canal de notícias japonês Nikkei relatou que a Apple está planejando cortar a produção de iPods entre 25% a 30% esse ano em resposta à perda da participação de mercado devido à concorrência mais barata. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias em relação à questão da Apple. Vou falar um pouquinho que o euro recuperou frente nessas últimas semanas e ele continua forte. O ouro está buscando também uma recuperação para chegar até o valor de R$ 1.800. O Bitcoin deve chegar hoje a superar a marca de R$ 59.000 e pode ser que chegue nos próximos dias até R$ 61.500 antes de fazer novas correções. E o petróleo também segue com o objetivo de alta no valor de ser cotado a R$ 65,30. Então, são boas operações para poder entrar. O que nós temos para falar sobre essa semana está basicamente aqui. Se alguém tem alguma dúvida, por favor, vou disponibilizar dois minutinhos antes da gente encerrar o nosso webinário. E aí Já que ninguém tem nenhuma dúvida, vou agradecer a presença de cada um de vocês. Mais tarde, para quem chegou um pouquinho atrasado, esse webinário vai estar no nosso canal no YouTube e vocês também podem assistir por lá. Uma ótima semana a todos vocês. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com o gerente de conta de vocês e a gente se despede por aqui. Nos vemos mais tarde no Earn Season do Alibaba. Tá ok? Uma ótima semana a todos. Bons resultados. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.